Eu acho que nós vamos tendo pitadinhas de sinais, de viradas. É que a gente não sabe ler, mas depois de 20, 30 anos passados, você fala, nossa, aquilo já estava me apontando um caminho de virada. Então eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre autoconhecimento foi na minha primeira pós-graduação de sistemas de informação. E o meu professor falava que o caminho do autoconhecimento, eu falei, gente, existe isso? Eu não sabia nem que existia. Imagina, isso foi em 1990, sei lá, faz tempo. E 20 e poucos anos eu fiquei fascinada por essa palavra. Então aí já veio uma dica, eu tive um sinal interno de que aquilo era importante, era relevante, mas ainda assim eu não sabia o que fazer com isso. Enfim, passou, continuei. Depois eu tive uma grande crise na minha área, que eu trabalhava na área de consultoria de informática, como matemática formada. Então eu queria entrar na área de inteligência artificial, que era a área que estava começando naquela, em 1990. Mas entrei numa grande crise, por quê? Porque eu trabalhava 10 a 12 horas por dia, tinha uma filha bebê, e eu vi minha filha sendo criada por babá. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso. O natural não seria eu criar a minha filha? Então comecei a gerar uma crise dentro de mim, porque eu vi que minha filha pouco me via. Eu saía com ela dormindo, chegava e ela já estava indo dormir de novo, praticamente. Então a natureza materna também começou a dar sinais. Quando ela tinha 3 anos, mais ou menos, eu descobri que tinha uma doença autoimune, que tinha uma doença incurável. E aí eu falei, meu Deus, agora ferrou. Esse foi o momento mais sério, porque eu senti que eu não sabia meu tempo de vida. E isso pra mim foi, eu diria hoje, genial. Porque eu mudei, mas tão absurdamente, toda aquela mulher assim, que eu era uma mulher que eu saía voando no pescoço de todo mundo, porque eu era muito empreendedora, muito rápida, muito veloz, não parece nada comigo hoje. Aquela mulher assim, que na reunião eu subia na mesa, entendeu? Pra fazer o povo trabalhar, porque eu tinha projetos, coisas pra executar. E muito brava, muito nervosa. E aí eu falei, mas quando você está questionando se você vai ter vida amanhã, eu perguntei, mas isso vale a pena? É pra isso que eu vivo? Então aí começaram as grandes questões existenciais, quando o meu tempo de vida era aparentemente muito curto. Com uma filha ainda criança, e eu falei, bom, agora dancei. Ou eu aprendo, ou aprendem comigo. Entendeu? Alguma coisa vai acontecer aqui. E nisso eu lembro que internamente o meu estado de consciência fez isso. Abriu totalmente. Ao invés de eu me recolher pelo medo, que é o que as pessoas costumam fazer, ter medo e recolher-se, não, eu floresci. Eu fiz o caminho contrário. Falei, não, não é possível que a minha mente não me ajude neste processo. Eu preciso fazer a minha mente trabalhar a meu favor, e não contra mim, não pra me destruir. E foi aí então que eu resolvi usar a minha mente pra sair daquele estado de medo, de congelamento, que é a primeira coisa que você sente, é um congelamento, você para. E a segunda é, eu vou trabalhar e vou aprender o que eu tenho que aprender. Então foi aí que meu processo deslanchou, e eu senti que a minha mente ela estava num outro lugar. Eu entrei em ondas cerebrais totalmente novas pra mim. Era uma calma, era um silêncio dentro de mim. E isso me fazia ser observadora. Hoje eu sei, hoje eu consigo traduzir. eu virei trans, eu virei uma grande observadora de mim mesma. Então eu saí. Eu lembro que a minha psicóloga na época até falou, engraçado, né? Você age como se a doença não estivesse dentro de você, mas fora. Como se ela não te pertencesse. Aí eu falei, mas eu não acho que ela pertença. E eu faço questão que ela esteja fora de mim. E eu não entendia o que eu estava fazendo naquela época. Eu virei observadora do processo. Estou aqui até hoje, vivinha e cheia de saúde. E eu diria que quando a gente aproveita das grandes experiências, dos turning points da nossa vida, não congelando, mas aprendendo com o processo, a gente consegue coisas magníficas. Realmente a gente aprende e dá uma virada gigante na vida. E aí A CIDADE NO BRASIL